O que é importante salientar é que o Enem voltou a crescer. Nós tínhamos quase 9 milhões em 2014, depois ele caiu para menos de 3,5 milhões no ano passado e no ano retrasado. Ele agora voltou a 3,9 milhões de jovens que se inscreveram numa demonstração do apetite dos nossos meninos e meninas voltar a estudar e, quem sabe, concluir o seu curso na universidade. Eu estou muito feliz porque 63% dos 3,9 milhões são mulheres. Uma boa notícia, sabia que as mulheres estão batendo o recorde, na tentativa de se formarem, de se transformarem em mulheres independentes com profissão. Isso é muito bom para que a gente possa pensar nesse país mais democrático, mais igualitário e sem preconceito de gênero no país.